Confira a previsão do tempo para os próximos 15 dias em todo o Brasil. Temos uma mudança no tempo aqui no sul do país com o avanço de uma frente fria que já provocou chuva forte de 100 milímetros e o sistema não vem sozinho, tá? Não é só chuva. Podemos ter queda de granizo nos próximos dias. E ainda a chuva forte também na faixa norte aqui do nordeste e em parte da região norte por causa da zona de convergência intertropical. Nas áreas roxas do mapa, ou seja, nos extremos, tá? Tanto no extremo norte quanto no extremo sul, volumes de 80 milímetros ou mais. Avaliando o período que vai do dia 21 de março até o dia 25, ainda com chuva significativa no sul, mas com um aumento dos volumes entre sudeste e centro-oeste. Esse aumento de chuva pode atrapalhar as atividades em campo aqui a partir do dia 21. Já vai ter começado inclusive o outono, mas ainda com chuva. Pelo menos a chuva no nordeste do país diminui bastante. Não é o caso do centro-oeste do Pará. Por fim, vamos avaliar aqui até o fim do mês de 26 de março a 30 de março. Tempo firme no sul do país, para até poder fazer a colheita da soja no Rio Grande do Sul, que já começou. Mas tempo muito instável entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Tem sempre esses dois lados essa chuva, né? Na parte central, ela pode atrapalhar os trabalhos em campo, mas ajuda na umidade do milho. Segundo a safra, e essa umidade é muito importante, porque este ano as chuvas vão cortar antes. Antes.